Jurei Na toalha de mesa de um bar Você desenhou um coração Quem ama fica cego e nada vê Escuta mil verdades, mas não crê Vê na pessoa amada a imagem pura da bondade Embora seja imagem da maldade Eu vi mil qualidades em você Mas hoje, felizmente, sei porquê É que eu estava cego Estava assim, não nego Cego de amores por você Ela tem dezoito anos Eu vou fazer cinquenta e seis Carrega os meus desenganos E ela sonha em ser feliz Imaginem vocês Isto pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão, tudo miragem Ela está no período sonhador E eu na idade de fazer Bobagem Eu tenho meu amor Marina E a outro Marina vive Dando bola Não é possível eu viver assim Marina, você é o princípio do meu fim Sua ilusão entre em campo No estádio vazio Uma torcida de sonhos Aplaude talvez O velho atleta recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Dribrando a emoção Hoje, outros craques repetem As suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou O neguinho gostou O neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos sem ar Senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de dor Não pode evitar esse amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Minhas pernas cansaram Já não posso andar Eu não tenho rumo nem onde parar Eu só peço a Deus para me ajudar Na vida fiz tudo para ser feliz Eu ajudei a todos que eu tanto quis De repente ao me ver Me encontro só E olhando no espelho às vezes tenho dó O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim Mas não guardo uma água de ninguém Meu desejo espontâneo é fazer o bem Se existe alguém que ainda me culpa Não é esse o recurso mas peço desculpa Se algum dia na volta Puder lhe encontrar Se algum dia na volta Puder lhe encontrar Vou fazer o possível Para lhe agradar Vai ser mais um amigo Vai ser mais um amigo que eu vou ter na vida Para não terminar como água bebida O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a todos Ninguém ajudou a mim Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Para não ter que se arrepender Para não ter que se arrepender Seja se é gente como a gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Não pode haver senhor No bom começo Começo tudo anda muito bem Abraços com carinho e com flores Se ninguém pede favores A ninguém tudo bem Porém não pode haver maior castigo Ficaram desabrigos em postão Será que só restaram três amigos Você, mais você e a solidão Você, mais você e a solidão Verá que só restaram três amigos Você, mais você e a solidão Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Para não ter que se arrepender Para não ter que se arrepender Veja se é gente como a gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Não pode haver senhor No bom começo Comerço Comerço tudo anda muito bem Abraços com carinho E com flores Se ninguém pede favores A ninguém tudo bem Porém não pode haver maior castigo Ficar num desabrigo Sem doção Verá que só restaram três amigos Você, mais você e a solidão Verá que só restaram três amigos Você, mais você e a solidão Foi Mariazinha Nazaré Cabeça feita em candomblé Musa do samba e dos sanguistas de lá Que na sua vida sem querer Pôs mais um homem pra sofrer Pôs mais um homem pra sofrer E o personagem dessa história que está Tinha um jeito tal de se mostrar Um certo dengo em seu andar Um alvoroço para o meu coração Mas diziam todos para mim Naquele velho botequim Não gaste versos nem canção Beba uma cachaça se puder Deixa de lado essa mulher Que os seus amores vão e vem Música Mas o que fazer pobre de mim Depois de mim Depois de mim ninguém terá Mariazinha Nazaré Música Foi Mariazinha Nazaré Cabeça feita em candomblé Musa do samba e dos sanguistas de lá Música Que na sua vida sem querer Pôs mais um homem pra sofrer Pôs mais um homem pra sofrer E o personagem dessa história que está Música Tinha um jeito tal de se mostrar Um certo dengo em seu andar Um alvoroço para o meu coração Música Mas diziam todos para mim Naquele velho botequim Não gaste versos nem canção Beba uma cachaça se puder Deixa de lado essa mulher Deixa de lado essa mulher Deixa de lado essa mulher Que os seus amores vão e vem Mas o que fazer pobre de mim Não é Deus sou e serei assim E morrerei sempre a sonhar Que a qualquer hora ela virá Por ordem do seu orixá Com sua graça e o seu axé Pois filha de santo que ela é Depois de mim ninguém terá Mariazinha Nazaré Mariazinha Nazaré Música 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 É o retrato da necessidade Pedindo à sociedade Um simples pedaço de pão Música Filho talvez de um casal desajustado Por isso não é culpado Música 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 Porque com casete não tem jeito ele será Uma das sete ou uma dama e satã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança de um promissor amanhã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança de um promissor amanhã Não despreze o menor abandonado Que quase desesperado está batendo em seu portão É o retrato da necessidade Pedindo à sociedade um simples pedaço de pão Filho talvez de um casal desajustado Por isso não é culpado da tua situação Mostre para ele o bom caminho Dele escola e carinho E verás um cidadão Porque com casete não tem jeito ele será Uma das sete ou uma dama e satã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança de um promissor amanhã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança de um promissor amanhã Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Se você é a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que fiz Foi pra lhe ver feliz Um dia Você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver Feliz Construí meu castelo de areia Escrevei pelo chão Meu nome O dela Coloquei na janela Uma bandeira Que seria a bandeira Minha e dela Quem me vê nem de leve Faz ideia O que eu fui em razão O que eu fui em razão Do que era ela Era assim como dois E uma plateia Como eu era importante Ao lado dela Mas a dor Que anda solta Por aí Resolveu passar aqui E fazer a maior destruição Desmachou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão O nome dela Foi só doer Foi só marcoar Foi só sair Deixar essa dor Pra machucar Foi só doer Foi só marcoar Foi só sair Deixar essa dor Pra machucar Construir meu castelo De areia Escrevi pelo chão Meu nome O dela Coloquei na janela Uma bandeira Que seria a bandeira Minha e dela Quem me vê nem de leve Faz ideia O que eu fui Em razão Do que era ela Era assim como dois E uma plateia Como eu era importante Ao lado dela Mas a dor Que anda solta Por aí Resolveu passar aqui E fazer a maior destruição Desmanchou meu castelo De areia Arrancou a bandeira Da janela Apagou do meu chão O nome dela Foi só doer Foi só marcoar Foi só sair Deixar essa dor Pra machucar Foi só doer Foi só marcoar Foi só sair Deixar essa dor Pra machucar Foi só doer Foi só marcoar Foi só sair Deixar essa dor Pra machucar Foi só doer Foi só marcoar Foi só sair Sei que é doloroso O palhaço Se afastar do palco Por alguém Volta a plateia Te reclama Sei que chora Palhaço Por alguém Que não te ama Sei Que estou No último degrau Da vida Da vida Meu amor Já estou Envelhecido Acabado Por isso Eu muito Tenho chorado Se eu for pensar Muito na vida Amor Você do amor Meu peito Forte Nele Tenho Acumulado Tanta dor As rugas Fizeram Residência No meu rosto Não choro Pra ninguém Me ver Sofrer De desgosto Já sei A notícia Que vem me trazer Os teus olhos Só faltam dizer O melhor é eu Me convencer Guardei Até onde Eu pude guardar O cigarro Deixado Em meu quarto É a marca que fumas Confessa a verdade Não deves negar Estás vendo Esta árvore Esqueitar Folha que amadurece Caída no chão Até quando O vento quiser Sei qual é o destino Desta folha Caída Vai rolar pela rua Não será protegida Não será protegida Sempre e só Eu vivo procurando Sinto alguém Que sofre Que sofre como eu Também E não consigo achar Ninguém Tira o seu sorriso Tira o seu sorriso Do caminho Tira o seu sorriso Eu quero passar Com a minha dor Com a minha dor Hoje pra você Eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Eu só errei Quando juntei Minha alma sua Mas o sol O sol não pode viver Perto da lua Sei que amanhã Sei que amanhã Quando eu morrer Os meus amigos Os meus amigos vão dizer Que eu tinha um bom coração Alguém até há de chorar Alguém até há de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro Um violão Mas depois que o tempo passar Que ninguém mais se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Sim, quero continuar nessa vida vivendo Ver a beleza que a natureza me dá Ouvir o sussurro da água No rio correndo Até que eu vá se perdendo Nas ondas do mar Quero sentir o perfume Das flores se abrindo Quero ouvir a passarada No seu gorjear Ver as crianças no campo Brincando e sorrindo O renascer todo dia Poder contemplar Quero viver Sem mágoa e sem trancor Ter no peito muito amor E a quem possa ofertar Quero deitar No meu leito No meu leito Sobre o peito E ter comigo direito E adormecer e sonhar Quero ficar velho Como o meu velho pai ficou Ouvindo os filhos dos meus filhos Me chamarem de vovô Quero ficar velho Quero ficar velho Como o meu velho pai ficou Ouvindo os filhos dos meus filhos Me chamarem de vovô Sim, quero continuar nessa vida vivendo Ver a beleza que a natureza me dá Ouvir o sussurro da água no rio correndo Até que vá se perdendo nas ondas do mar Quero sentir o perfume das flores se abrindo Quero ouvir a passarada no seu gorjear Ver as crianças no campo brincando e sorrindo O renascer do outro dia poder contemplar Quero viver Sem mágoa e sem trancor Ter no peito muito amor E a quem possa ofertar Quero deitar No meu leito Sobre o peito E ter comigo direito Me adormecer E sonhar Quero ficar velho Como o meu velho pai ficou Ouvindo os filhos dos meus filhos Me chamarem de vovô Quero ficar velho Como o meu velho pai ficou Ouvindo os filhos dos meus filhos Me chamarem de vovô Quero ficar velho Como o meu velho pai ficou Ouvindo os filhos dos meus filhos Me chamarem de vovô Quero ficar velho Como o meu velho Quero ficar velho Mais Quero ficar velho